SLEC TAC COM PUKLÁ CURO TELE COCHO MA IBA SE NOBEI IBA SE NOBEI Come tabama de iba se nobe Iba se nobei 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 Come tabama de iba se nobe Nébese Nubel Nébese Nubel Nébese Nubel Analogue Zigi Tuwe Analogue Zigi Tuwe Sanchago Zigi Tuwe Jeme ta herifo Aji balata herifo Jeme ta herifo Aji balata herifo Jeme ta herifo Nébese Nubel Jeme ta herifo Nébese Nubel Aji balata herifo Love my back Love my back Love my back Yaka yaka Ngarabi 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 Mounamout Ngarabi 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 Maseri Nganungelma 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só joinho e você não bem contado a medalha e você não vê a algunos, não ficaram a guitarra tem ninguém e você não quer e as 5D contado a bandera E você não vê a guitarra tem ninguém Analoque easy to way Adi Zigi Tuei, Analog Zigi Tuei, Sanjabo Zigi Tuei Jeme Taye Reform, Adi Bala Taye Reform, Jeme Taye Reform, Adi Bala Taye Reform Mademasi Elviset Rampli Gilbo Tecipli Kiplok Masir Klasia Sangin Mademam, ha 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 Diblinga doko Mbega flu la bara Kuningkoro bayara Nganadara Nganadara Nima inte ga tara Niyatani chakisea, katani chakisea Kanjelfiri mahe chiya nintaye Malhi nintaye, Kaiga mi singa tu ngomodi nintaye Ziro, Ziro Yaga Yaga kanyalma Jara vim, jara vim, jara vim, jara vim, masiri Jara vim, jara vim, jara vim, jara vim, mon amu Anka nu, hati anyegele ma Jeme ta ere fong, ajibala ta ere fong Jeme ta ere fong, ajibala ta ere fong Analog, zigi tuwe Analog, zigi tuwe E vacenubei, 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 vacenubei,